Hoje estamos comemorando o dia das comunicações, dia nacional das comunicações. Vamos nos comunicar na família através do diálogo renovado. Os meios modernos, moderníssimos de comunicação, muitas vezes fazem com que nós demos mais tempo para o telefoninho, para o zap zap, para outras comunicações e deixemos de lado o diálogo na família. E depois respeitar os meios de comunicação, que muitas vezes sofrem discriminação, perseguição por parte daqueles que detêm o poder. Necessitamos de uma comunicação livre e baseada também na verdade, porque muitas vezes há tanta mentira, há tanta falsidade, sobretudo nos meios moderníssimos de comunicação, que são uma beleza, mas quando não usados de maneira adequada, causam desastres pessoais na família e na comunidade.